Vão chegando, se inscrevendo, deixando o seu like, MKGames de geração eleita junto com vocês, deixando o seu like, se inscreva, ative o sininho para a notificação, esse é o plantio de menino na família padrão, trazendo para vocês um pouco das plantadeiras do plantio, estamos juntos com vocês, trazendo um novo fone de MKGames de a sua família favorita, vamos lá, parceiros do nosso canal, eu te agradeço a compreensão, inscreva-se e fortaleça o canal, estamos juntos com vocês. Obrigado.